No passado dia 25 de março, viveu-se um momento de grande emoção na escola secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, com a realização de um evento a favor da Ucrânia, intitulado do AMGA para a Ucrânia. Esta iniciativa surgiu numa turma de 12º ano, a turma de 12-8, que tem História A, portanto são do curso de Línguas e Humanidades, e o que não surpreende por esse aspecto, porque estamos habituados a trabalhar estes conteúdos, eles estão mais familiarizados com esta realidade, esta triste realidade do momento, e portanto já há algumas semanas que manifestaram vontade de fazer aqui alguma pausa para abanar as consciências, para sensibilizar e para apelar à paz. No entanto, este momento de pausa de hoje já dá continuidade a uma ação solidária de recolha de bens, que está a acontecer aqui, está em curso e é para continuar. Também não vai ser hoje o ponto de chegada, porque é um movimento que se espera, que tenha continuidade, que tenha consequências com outras ações que eles propuseram e que vão certamente implementar, até porque outros professores se juntaram, são outras turmas, nomeadamente nesta manhã, turmas de nono ano, do oitavo, o oitavo 2 vai ter aqui uma participação mais ativa neste momento, e depois também a turma de artes, de artes visuais, ou seja, a escola usa as armas que tem nesta luta contra a guerra e neste movimento pela paz, que é a escrita, o desenho, a música, enfim, são as nossas armas no bom sentido. Como está bonito, meus alunos da Ucrânia deixaram de ter céu. Fizemos às nove e um quarto um minuto de silêncio para mostrarmos a nossa solidariedade para com este povo ucraniano e fizemos a leitura de um texto que foi elaborado pela nossa turma em conjunto com a nossa professora portuguesa, que foi também uma ajuda muito preciosa neste projeto e, claro, houve muito impacto e muita emoção por parte de toda a gente. Agora fizemos também a recepção dos convidados ucranianos que chegaram para vir dar o seu testemunho e, claro, estão todos muito abalados por esta emoção porque, de facto, é um acontecimento que vai marcar a história para todos sempre, não vai conseguir ser apagado de momento algum e, claro, é uma emoção que toda a gente está a sentir, um grande impacto que este movimento solidário se está a tornar. Vamos fazer uma dança, vai outras turmas também exercerem uma música, uma dança. Foi um conjunto que penso que a escola toda uniu-se em prol de um acontecimento, em prol deste movimento da solidariedade para com o povo ucraniano, acima de tudo. Sim, para também para as pessoas entenderem que Portugal realmente está disposta a ficar com elas e que estamos muito abalados também por este acontecimento porque é algo extremamente impensável, não sequer pensaríamos que voltaria a acontecer depois de passar tantos anos. Também é uma guerra muito grave e que Portugal está disposto a acolher estas pessoas e disposto a ajudar com todo o nosso coração porque realmente gostamos destas pessoas e elas não merecem o que está a acontecer. Por favor de mim, que tenho metade família da Rússia e para mim isto é muito, muito complicado porque quase a saudade isto pode estar o meu primo, percebam? E muita gente da Rússia não quer essa guerra. De louvar e enaltecer a iniciativa dos nossos alunos e dos nossos professores neste gesto de solidariedade com o povo da Ucrânia. Este é um momento, portanto, e certamente que vamos continuar até no âmbito do nosso projeto educativo a manifestar o nosso apoio e a nossa solidariedade para com este povo que está em grande sofrimento. O que acontece? Legenda Adriana Zanotto